Aqui eu tô chegando no Rio E olha que legal Todo semáforo tem isso aqui Se você quiser atravessar Você aperta o botão E espera Até o sinal abrir pra você Abriu o sinal, tudo bem Esse aqui foi rápido, mas porque eu já tava esperando A acessibilidade é um negócio muito sério E aí você atravessa Se você ficar parado no sinal Só esperando, você tá fudido Porque ele não abre Todo sinal ele só abre se você Aperta o botão, então assim O pedestre, ele tem preferência Só que ele tem que avisar que ele tá ali Senão os carros continuam passando E aqui a gente tá chegando No Rio No Tain Aqui é uma das pontes Olha o tamanho desse monstro Olha que legal isso Aqui as outras pontes Olha só É a primeira vez que eu vejo isso aqui Muito dez Ah, eu acho que eu vou passar por cima daquela ali Mas olha Por que a gente não tem isso aqui Por exemplo no Tietê? Caramba Olha que lugar legal Isso é um ponto turístico Os caras valorizam a geografia do lugar Tudo bem, destruíram a mata ciliar aqui também Fuderam com... Ah, aquela é a ponte Fuderam com tudo Mas eles aproveitam o lugar Como ponto turístico E o Rio é navegável Então eles usam Se a gente entra no Google Maps No Google Earth E procura as fotos do lugar Você vai ver por cima Que tem um monte de naviozinho navegando Os caras usam A geografia a favor deles E olha que eu tava falando Da modernidade E do estilo clássico Eu não sei o que é aquilo ali Eu já vou descobrir Mas olha o tanto que é moderno aquele prédio ali E do lado Olha aqui Deve ser uma igrejinha Sei lá De que século que é aquilo Mas com certeza é antigo pra caramba E os dois convivem pacificamente Você imagina se tivessem destruído Essa rua toda que eu desci aqui Com aquele monte de prédio Aquele monte Aquela arquitetura antiga Super legal Realmente Olha só O que que é isso aqui? Tem um tronco no meio do rio É um rio Ele tá vivo Sabe E eles respeitam Eles respeitam as coisas Então Foi muito diferente Aquela é a ponte que vira Eu não entendi O que que quer dizer Que ela gira Eu vou descobrir já